A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom trabalho, Yoga! Oi, meu nome é Fábio Dumasinha, eu sou o templador do Kami-sama... Kami-sama! Eu agradeço por tudo, amigo Popo! Kami-sama! Do Mestre Cristal! Escuta, Yoga, os Cavaleiros estão a serviço do bem, nunca saia desse caminho! Mestre! Ele voltou ao normal! Você hesitou por um momento quando estava prestes a me atacar, não hesitou? Lembre-se, você não deve hesitar quando lutar pela justiça! Não fale mais, Mestre! Descanse, descanse! Não me interrompa! Yoga deverá aceitar minha morte! Espero que minha morte ajude em seu amadurecimento com o Cavaleiro! Proteja toda a humanidade, respeite-a e defenda com toda sua alma sempre que necessário! Boa sorte, Yoga! Ele está morrendo! Mestre! Mestre! Me dê sua mão! Me dê sua mão! Mestre! Não! Não me deixe, Mestre! Não! Não me deixe, Mestre! Não! 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 Mais um cavaleiro perdeu a vida hoje!